Boa tarde galera, estamos na área com os Donos da Bola Paraná, sexta-feira de carnaval, muita festa programada para o final de semana e também mais uma rodada da taça de Ionísio Filho. E você aí não perca tempo, participe do programa, acompanhe a nossa programação através de nossas páginas no Facebook, os Donos da Bola PR e Band Curitiba. Eu venho aqui para a tela com o Ricardo Peters para nós acompanharmos aí algumas imagens e darmos a vocês todas as informações necessárias para a próxima rodada, a rodada de amanhã do campeonato estadual a taça de Ionísio Filho que terá Cascavel e Atlético, Paraná Clube, Prudentópolis, Londrina e Coritiba, Cianorte e Toledo, Foz do Iguaçu e União Beltrão e Maringá e Rio Branco. Todos os jogos vão acontecer amanhã sábado de carnaval e o único jogo programado para Curitiba será na Vila Capanema às quatro e meia da tarde entre Paraná Clube e Prudentópolis. O tricolor ainda tentando um último suspiro para chegar à fase final da taça de Ionísio Filho que eu particularmente não acredito que vá acontecer, né? Bom, o Atlético vai jogar em Cascavel, é o melhor time do campeonato até aqui e o Luciano Neves lá da TV Tarobá preparou um BT do Cascavel para a gente. Foi uma semana intensa para a de Nelson, consequência da boa atuação na rodada passada contra a União de Francisco Beltrão. O camisa 10 do Cascavel marcou os dois gols da vitória por 2 a 0, primeira fora de casa. Foi bom, cara, foi bom. Muitas mensagens de amigos. Maravilhoso, juntou também com o aniversário, né? Eu sei que para continuar isso tem que estar trabalhando, tem que estar evoluindo, né? Eu tenho que ser melhor que semana passada. Então, trabalhando muito forte para manter e aumentar o nível também. Como o próprio de Nelson disse, a euforia já foi dissolvida ao longo da semana. As atenções se voltam para o próximo compromisso e o Cascavel recebe o Atlético Paranaense neste sábado no Estádio Olímpico pela quinta rodada da taça de Ionísio Filho, o primeiro turno do estadual. Só que a Serpente Auri Negra vai enfrentar o time de melhor campanha no estadual. Isso requer uma atenção muito maior na partida. Não me limito a sempre ficar com 11, né? Desde o início e partir com eles até o final do campeonato. Essas mudanças têm nos trazido uma subida, né? Digamos assim, de rendimento dentro das partidas. No treino de ontem, Edu Raposa atuou como um falso 9. De resto, o time foi o mesmo que iniciou o jogo contra a União. Mas é claro que todo treinador usa aquela dose de mistério. E o time titular só será conhecido momentos antes da partida contra o Atlético. É o Cascavel do meu parceiro Milton Dual Catissa, também do Rodriguinho Gagueira, outro parceiraço meu, e do de Nelson que está passando da bola dentro deste campeonato estadual. E o lado atleticano, hein? Ederson desencantou no Atletiva, vamos ouvi-lo. Olha, não conversamos ainda, mas o Paranaense é o meu, como é que eu posso falar, a oportunidade que eu tenho de mostrar meu futebol novamente, né? Estou trabalhando todos os dias, fiz quatro jogos, acho que quatro jogos bons, estou mostrando meu trabalho. E o amanhã só pertence a Deus, eu sou evangélico, então eu confio em Deus e eu não estou pensando ainda em maio, estou pensando hoje, no amanhã, no jogo Cascavel agora que a gente tem. Eu estou bem tranquilo sobre isso e se for de Deus eu continuar aqui, eu estarei preparado, se não, a gente procurou novos lares e vamos continuar trabalhando. Sim, acho que eu me cobro bastante por jogar e não fazer o gol, acho que todo atacante se cobra bastante, mas como eu falei com o professor Thiago, se eu não fizer o gol, estou ajudando a minha equipe de outra forma. No jogo contra o Paraná, estava marcando lá nas águas, no jogo contra o Cianote também, eu estou aqui para ajudar o Atlético a conseguir o melhor. Tomara que continue marcando gols, porque será bom para ele e bom para a torcida atleticana também. Bom, o Coritiba vai jogar em Londrina contra o Tubarão. Vamos ouvir aqui a resenha do Iago Dias? Está todo mundo querendo, está todo mundo motivado, principalmente os mais jovens que estão subindo da base, que é mostrar o seu futebol. Então, a gente sabe que tem vagas abertas, o Sandro ainda não acha uma equipe ideal e está todo mundo correndo, está todo mundo motivado, está todo mundo querendo fazer um grande ano. Para não só chegar nas finais do estadual e da Copa do Brasil, mas no final conseguir o acesso para a Série A novamente. Eu venho de praticamente dois anos aqui no clube. O primeiro ano fui muito bem, o segundo ano comecei bem também e no final não fui tão bem assim. Já senti um pouco os dois lados da moeda, o que é jogar em uma equipe grande. Pretendo, estou pretendendo dar o meu melhor, dar o meu máximo, aprender também com os erros que eu tive no ano passado. Está todo mundo querendo, mas querer não é poder, principalmente se tratando desse time coxa branca e jogando essa bolinha que o Curitiba está jogando. Não vai a lugar algum, essa é que é a verdade, viu? Nós vamos a um rápido intervalo e na volta tem muito mais, não saiam daí. Estamos de volta, vamos falar do Paranaclube. Eu chamo aqui na tela o Wagner Lopes. Vamos ouvir. A nossa metodologia é a mesma. O modelo de jogo, com as peças que nós temos, de transições rápidas, de marcação, de pressão no nome da bola, de saber a hora certa de acelerar, a hora certa de cadenciar o jogo. Um time organizado, que a gente gosta muito. Eu quero fazer do meu time um time forte, do nosso time, que é um time de todos, um time competitivo, que dê orgulho para a nossa torcida. E principalmente, que a gente tenha o apoio do torcedor na Vila Capanema, apoiando, gritando o tempo todo, como sempre foi. Então, é lógico que para acontecer isso a gente precisa de vitórias, né? E a gente sabe no Brasil que os resultados são importantíssimos para qualquer sequência de trabalho. Então, a gente busca isso. Vai continuar buscando até quando, hein? Que sono esse Wagner Lopes, hein? Eu estou falando sério. Essa rapaziada no Paraná precisa se coçar o mais rápido possível, viu? Porque até agora, tudo que ele falou ali ficou no discurso, na teoria, na prática, nada deu certo. Agora eu vou chamar aqui na tela, vocês devem lembrar também, um tempo atrás aí, a gente exibiu aqui um resenha com o Ricardinho. Está nervoso o professor Ricardinho. Toda coletiva que ele dá no Londrina, são 18 tipos de tremedeira que assombram o Ricardinho. Vamos acompanhar de novo. É que eu fiquei com o Ricardinho. É que eu fiquei com o Tique, 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 Nervoso. Tique, Tique, Nervoso. Tique, Tique, Nervoso. Este é o clipe Tique, Tique, Nervoso do Ricardinho, com uma participação toda especial do nosso companheiro aqui da casa, Felipe Jung. Agora é a hora de acionar aqui na tela, Douglas Santucci, que vem aí com o Bande Cidade, primeira edição. Já está esfregando as mãos ali. Você não perdoa, hein, Rassan? Não é pelo jornal, tenho certeza. É o carnaval, é o carnaval. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você não perdoa nenhum Ricardinho, hein, Rassan? Hã? Nenhum Ricardinho você perdoa? Não, não escapa, não escapa nada aqui. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho, que eu sei que está apertado aí. Me pediram para fazer a passagem para você de uma outra forma. Eu não vou entregar com aquela moça que está ali atrás de você sentada não, tá? Mas como eu tenho amor ao meu trabalho, eu não vou fazer isso. Tá bom, chefinho? Eu acho que é interessante. Acho que é uma medida aí que é bastante cautelosa. Inteligente, né?